Pagando as contas Mateus 6, 26 Observai as aves do céu, não semeiam, não colem, nem juntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Lembro, naquela época eu tinha perto de 20 anos e trabalhava em uma empresa de informática na parte de manutenção de redes e telefonias de grandes bancos. Naquele final de ano, um dos maiores contratos da empresa não foi renovado, o que causou sérios problemas financeiros ao ponto do proprietário ter que fechar a empresa. Naquela época, ele me devia mais de 4 meses em salários atrasados, além de outros benefícios. Confesso que a notícia me deixou muito preocupada, pois a minha esperança era que os outros contratos viessem e tudo voltasse ao normal. Mas este não era o plano de Deus naquele momento. Lembro que para receber parte do valor dos salários atrasados, o dono me propôs pagar 3 notebooks, o que no ano de 2003 somava uma boa quantia. Pensando em não sair sem nada, aceitei a proposta sem pensar muito, pois era só vender os notebooks e pagar minhas contas. Uns 3 dias depois, estava em casa e meu pai me chamou para conhecer um missionário, que estava na cidade. Comecei a conversar com ele e ele me disse sobre o trabalho que realizava na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Ele tinha uma rádio que transmitia a palavra de Deus para toda a região. Foi quando o Espírito Santo falou ao meu coração, de uma forma tão forte que não tive dúvidas. Dá o notebook para ele. Pensei comigo. Não posso. Preciso pagar minhas contas. E novamente o Espírito Santo falou. Dá o notebook para ele. Dessa vez não tive dúvidas. Subi até meu quarto e peguei um dos notebooks. Entreguei para aquele homem, que com um sorriso no rosto disse Olha, Deus me mandou eu vir para Curitiba, pois ele me daria um computador que tanto preciso, pois o computador que eu usava para fazer as transmissões estragou. Aquilo me impactou de uma maneira que nunca mais foi o mesmo. Aprendi que o sustento vem de Deus e que ele faz tudo da maneira perfeita e agradável. E é o seu tempo, conforme a sua palavra nos promete.